A evolução de Darwin, ela briga com a evolução das espécies, com a crença? Com a teologia? Bom, aqui nós temos três tipos de abordagens para falar de Charles Darwin. Você fala também sobre isso aqui? Falo, menciono também. Uma abordagem é a abordagem daqueles cientistas que falam o seguinte, a teoria da evolução das espécies sepultou Deus. Eu não preciso de Deus para justificar a vida, porque a evolução explica tudo. Existe um outro grupo criacionista que fala assim, não, a teoria da evolução das espécies não explica a origem da vida nem nada, ela explica alguns mecanismos, mas não todos. E existe um grupo intermediário que diz, não, eu acredito na evolução das espécies, acredito em Deus, Deus usou a evolução para trazer tudo à existência. Com essas três colocações em voga, eu particularmente sou da terceira, sou criacionista, eu digo o seguinte, a teoria da evolução das espécies de Darwin, ela teve realmente um salto explicativo muito bom para várias coisas, várias coisas. Eu estive em Galápagos, eu li a origem das espécies, eu li a origem do homem, que ele também escreveu. O Darwin foi um gênio em muita coisa. E em que sentido eu concordo e acredito na teoria da evolução de Darwin? Quando ele usa aquilo que, essa expressão não é dele, e eu que estou usando, aquilo que eu chamaria de microevolução. Vou dar um exemplo para você. No momento em que nós estamos tendo esse bate-papo aqui, uma palavra que está passando demais por aí é a palavra avariante do vírus. É. A variante do vírus, né? A variante, o vírus está mutando e tudo mais. Está mutando. Isso mostra que realmente no grupo das células, elas mudam realmente muito rápido. É. Elas se adaptam. Isso é uma forma microscópia de ver o que acontece na natureza. Numa escala maior e mais lenta. Numa escala maior. E Darwin percebeu isso. Ele notou que os tentilhões lá de Galápagos, são várias ilhas que tem ali em Galápagos, que os tentilhões de uma ilha tinham um bico de um jeito, da outra ilha tinha um bico de outro jeito. E ele ligou o formato do bico dos tentilhões dos pássaros com o tipo de fruta que havia ali. Uma função. Ele não foi um gênio, você está entendendo? Absurdo. E com isso eu concordo com ele. Os animais foram mudando ao longo dos tempos. Por exemplo, se adaptando, você tinha um casal primitivo lá de lupus caninos e desse casal primitivo deu uma série de tipos de animais caninos diferentes que vão desde a raposa, até o chihuahua, o rottweiler, o husk siberiano, vários cachorros, o coiote, o lobo, o félis léu, deu origem a vários tipos de felinos. Isso aí Darwin realmente está de parabéns. Agora, o que eu acho que Darwin não provou? E aqui que eu acho que a, desculpe me falar assim, sem querer ser panfletário, até a ingenuidade de quem é darwinista roxo. Darwin não provou que uma espécie virou outra espécie. Por exemplo, que viemos do macaco. Na verdade, Darwin nunca disse isso. Não, né? Não. Darwin diz que nós viemos de um ancestral comum com símios. E símio, para o macaco, não é um sinônimo perfeito. Mas explicando de maneira mais simples assim, embora eu não seja biólogo, né? Existia, na visão darwinista, um ancestral comum que deu origem a alguns tipos de macacos, como os urangotangos e os chimpanzés. E desse mesmo tronco, saiu outro tronco que deu origem ao hamaptecus, que depois foi evoluindo de hamaptecus para homo ergaster, tem vários lá, tal, 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 australoptecus, até chegar no homo sapiens e o homo sapiens sapiens, que é o homem moderno. Então nós somos parentes deles aí. Só que, qual a prova fóssil disso? Por exemplo, que os répteis no passado eram, que as aves no passado eram répteis. Não existe nenhuma prova, não existe nenhum fóssil de transição, é zero. Mesmo que eu falei da mutação do vírus do Covid, tem a variante, a variante da Amazônia, a variante lá da China, a variante da Índia, mas o vírus ainda é vírus do Covid. O vírus do Covid não virou um vírus da hepatite. O vírus do Covid não virou um vírus da AIDS. Você está entendendo? Ele está realmente mutacionando-se, mas ele continua sendo um vírus do Covid mutacionado. Ele não virou Covid, agora virou AIDS. Aliás, graças a Deus por isso. Imagina, você está criando uma vacina para uma doença, daqui a pouquinho dentro do seu organismo ele vira outra doença. Então não existe nenhuma prova biológica que um ser de uma espécie evoluiu e virou ser de outra espécie. Você está entendendo? Um dinossauro virou uma galinha. Isso não tem. Então eu sou cético, não existem essas provas até hoje. Já tentaram várias vezes forjar até provas. Parece que tem um elo perdido, né pessoal? Não conseguem achar esse elo perdido. Exatamente. Esse salto. Esse salto não tem. Você tem apenas o fóssil de um ser e o fóssil de outro ser. E esse caminho aí... E esse caminho tem aqui a garrafa e eu tenho o copo. Aí esse caminho aqui é uma lacuna. Aí o evolucionista fala assim, não, esse copo aqui foi evoluindo, evoluindo, evoluindo até virar essa garrafa. Eu, Rodrigo, penso que não. Esse copo pode ter evoluído, evoluído, evoluído para virar um outro copo. Então esse copo aqui pode amanhã virar o copo que você está tomando água aí. Mas continua sendo copo, não garrafa.